Hoje é novo dia Esse tempo sem abraço vai passar Mas até lá, construa esse novo dia de um novo tempo, de um jeito diferente Todos nossos sonhos serão verdade O tudo já começou Hoje é novo dia de um novo tempo, de um jeito diferente Todos nossos sonhos serão verdade O futuro já começou Nesses novos dias que virão, as alegrias serão de todos É só querer, desejar, sonhar, criar Quando tudo isso passar E um novo tempo chegar Abraço E um novo tempo